Boa tarde, Siqueira. Boa tarde a todos que acompanham o Plantão Alagoas nesta tarde de sexta-feira. A movimentação policial aqui na capital foi relativamente baixa. Aqui na central de flagrantes no bairro do Farol, a gente pode observar o que é de costume vários coletivos sendo assaltados aqui na capital. Vocês observam um que acaba de sair depois do boletim de ocorrência realizado pelo cobrador e motorista. Não é só esse não. Tem outro também, aquele da Rio Alagoas que foi assaltado na Coronel Paranhos aí no bairro do Jacintinho por dois meliantes em torno de 18 a 22 anos de idade. Mas não é de ônibus que eu vou falar dessa vez não. A gente vai até a cidade de Atalaia. Em Atalaia, a equipe do Pelopes, comandada pela tenente Jaqueline e o sargento Gama, que era do batalhão de eventos e agora está no Pelopes, receberam as informações de que cinco criminosos estariam em um quebra-molas a poucos metros da entrada da usina Uruba. Eles estariam nesse quebra-molas aguardando alguns condutores de veículos que naturalmente têm que diminuir a velocidade e aí eles, diante dessa situação, realizavam alguns assaltos aos condutores e até a pessoas que utilizam o transporte alternativo. Pois bem, a guarnição foi até o local e quando chegou lá, encontrou justamente a moçada Barra Pesada metendo assalto. Naturalmente, a polícia fez a prisão em flagrante. Caiu nessa operação realizada pelo sargento Gama e a tenente Jaqueline e os outros ocupantes da guarnição. O menor RGS, de 14 aninhos, que estaria envolvido nesse assalto. O Adson Jameli, pessoa da Silva, de 18 anos, esse que vocês observam. O Edson dos Santos Batista, também de 18 anos. O Levi da Silva Paranhos, de 20 aninhos. E o mais perigoso desse plano, o Clébio Ferreira Lima, o conhecido Guga. O Guga já tem várias entradas na delegacia de Atalaia. Inclusive, em 2014, ele foi preso por assalto. Passou oito meses no sistema prisional. Foi colocado em liberdade. E agora, em 2015, o Guga voltou a aprontar e comandar a sua equipe em assaltos na região de Atalaia. Todos foram levados até a delegacia de Atalaia, aonde o doutor Caio Rodrigues fez o flagrante dos quatro maiores e a apreensão do menor. Todos vão ficar à disposição da justiça. A arma que eles estariam utilizando é esse revólver calibre .38, que estaria municiado, pronto para ser utilizado nessa ação criminosa. Parabéns à polícia, que agiu rápido e conseguiu tirar cinco meliantes perigosos em Atalaia. Apoio de 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 Apoio. Obrigado.